Quem conhece e ama os animais Sabe o som que cada um faz Então vamos nessa brincadeira Eu falo o nome de um dos animais Você imita o som que ele faz A vaca O cavalo O pato O sapo O macaco E o pintinho Foi Deus quem criou todos os animais O gato, o gato Faz miau Cachorro, cachorro Faz au au Quem ama, quem ama os animais Trata todos bem E mal nenhum faz Quem conhece e ama os animais Sabe o som que cada um faz Então vamos nessa brincadeira Eu falo o nome de um dos animais Você imita o som que ele faz A abelha O porquinho A galinha A hiena O leãozinho E o burrinho Foi Deus quem criou todos os animais O gato, o gato faz miau Cachorro, cachorro faz au au Quem ama, quem ama os animais Trata todos bem e mal nenhum faz O gato, o gato faz miau Cachorro, cachorro faz au au Quem ama, quem ama os animais Trata todos bem Trata todos bem e mal nenhum faz Tipo! 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 Tipo!